Ele fica com o Elkson, Williams, Wellington, agora o torcedor do Flamengo aplaude, Cleberson faz o lançamento pro Juan, Viafara não saiu, Juan de primeira! É do Flamengo, Juan, Juan fez o gol e pouco comemorou, não ergueu os braços, olhou pra baixo, os jogadores do Flamengo vieram comemorar com ele, Juan vinha sendo vaiado até marcar o primeiro gol do jogo, 1 para o Flamengo, 0 para o Vitória, Juan, André Lofredo, veja como é o futebol, Luiz, e como o torcedor às vezes se engana, né? O Juan errou duas jogadas, já começou a ser vaiado, e era a melhor opção de ataque do Flamengo, porque o Vitória tem um lateral que simplesmente abdica da marcação, e aí a zaga tem que se virar. O Flamengo começou a rodada na sétima posição, o Vitória era o terceiro, Wanderson. Apodi, tem cruzamento pro Roger, de cabeça! Gol! É do Vitória! Roger! Ganhando no jogo aéreo, cabeceão bonito pro chão, faz a festa torcida do Vitória no Rio de Janeiro! Roger! O Vitória empata! Um para o Flamengo, um para o Vitória! Lédio Carmona! Ele tem 1,84m contra 1,79m do Wellington e 1,77m do Ronaldo Angelini. Estava bem colocado, subiu mais com os dois, naturalmente ele é mais alto. Subiu com o Williams. Mas é, o Williams também é baixo, não conseguiu a falha de marcação na defesa do Flamengo. Empate, o Roger voltando a mostrar que tá numa boa fase de vitória, quinto gol dentro do campeonato. Isso pro Apodi significa só ficar um pouquinho, né? O Flamengo roubou a bola, Luiz. Bola tocada na frente pro Adriano, ajeitou pro José Roberto, no bate-rebate, Emerson bateu pro gol! 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 É do Flamengo! Emerson! Emerson coloca o Flamengo mais uma vez na frente. Na tentativa do Adriano com o José Roberto, a bola sobrou limpa. Boa pra ser chutada, Emerson bateu firme no canto. Dois para o Flamengo, um para o Vitória. Emerson pegou o presente. Flamengo de novo na frente, dois a um. André Lofredo. Não deu tempo pro Carpejane ver se as substituições dele iam dar certo com o Neto Berola, com o Apodi fazendo um pouquinho mais a marcação. Porque o Vitória deu esse gol pro Flamengo. Saiu jogando mal, depois o Anderson Martins entregou essa bola e ela sobeu pro Emerson finalizar. A participação do José Roberto, do Adriano, do Ibsen, no início da armação. Obrigado.